é esse monitor com certeza mano e que a qualidade imagem então tipo não vem aquele bagulho sem essa qualidade e aí local pode e tamo junto lindo é isso e tá gostando dele o que tá gostando dele e aqui mas então valeu sempre tá aqui não sei não foi muito bem mas se ele não for ele me tô muito bem mas nunca vamos nunca devemos saber encosta aí local que nem sabe calma aí na verdade sai daqui eu gostei que eu ia tirar agora você me encheu com o sentimento tô vendo a bota então coxinha peguei 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 o barulho de teclado aí e aí dá para ouvir tá no voz mano porra então com o mic da hyper x vai dar para ouvir para caralho nem ver para onde foi e aí e aí e vai aparecer aqui ó o nosso da lá vai pegar a esquerda e eu acho e aí porra nós tô usando o celular ainda que me propõe tudo vai chegar o da hyper x aí o bagulho fica louco e aí vai ser mic 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 mesmo tá ligado ele entrou ali e pegou lá na frente não ainda até lá porra os viatros não tá acompanhando de até o ele que tá bom demais ou eu tô ruim ou você tá bom demais ou eu tô tô tão ruim dos dois ficar aqui mas tá aqui é tudo tudo sequelado igual assim e aí 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 a primeira vez que eu vejo alguém fazendo entrete assim queadores éči Abbott e aí 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 e e aí e aí e aí e o cara que ele vai fazer já que praoker Verde em volta 54 Obrigado por isso.